Muito fofoqueiro sim! Eu conto uma fofoca aí. Fala uma fofoca, você é fofoqueiro. Será que quer ver eu fofocar? Eu vou fofocar, uma fofoca pra fofocar, fofocar. A fofoca na foca, fofocar pra você agora, a fofoca. Foca? Tô focando, calma que eu tô focando. Tô focando na fofoca, calma. Foquei. Uma fofoca. Meu pinto tá coçando. Isso não é fofoca?